Fala, Nação Rubro Negra! Hoje eu vim apresentar mais um reforço para vocês. Aqui ao meu lado, Gabriele Roncato, nossa nova atleta da natação. Gabriele, agora eu vou deixar você treinar. Pode ir lá! Muito obrigada! Edson Terra, gerente de esportes aquáticos. Eu queria que você falasse sobre essa contratação da Gabriele Roncato aqui para a nossa natação. Então, a Gabriele Roncato é uma referência na natação feminina do país. É uma atleta super versátil, nada a várias provas. Tenho certeza que ela, como atleta olímpica, aqui já é, na Rio 2016. Tem tudo para estar de novo agora em Tóquio e até por sua juventude. Acredito que em outras Olimpíadas também. Então, o Flamengo investe no presente e já de olho no futuro, trazendo a Gabriele Roncato. No ano em que nós temos um desafio que vamos cumprir, de ter a melhor relação orçamentária da história do esporte olímpico aqui do Flamengo, né? Nós vamos fazer um esporte olímpico superavitário. Nós temos que ser cirúrgico nas contratações. E a natação, especificamente, ela tem um patrocínio próprio, né? A ENS está junto da gente, dando totais condições para que o Flamengo brilhe na natação. E a natação do clube, hoje, ela é analisada sob duas óticas. Um é o resultado geral do Flamengo na competição, competindo contra Pinheiros, Minas Tênis Clube, clubes que investem quantias elevadas na modalidade. E outra é a separar prova por prova. Então, o Flamengo quer ser campeão brasileiro dos 100 metros borboleta, quer ser campeão brasileiro dos 200 metros costas. Cada prova que o Flamengo cair dentro da água, o Flamengo quer ganhar. Então, nós estamos fortalecendo, a pontuação vai vir naturalmente e o Flamengo vai estar nos lugares mais altos do pódio. Fernando, eu queria que você falasse um pouco sobre a chegada da Gabriele. Como acrescenta aqui para vocês? Ela acrescenta muito bem, além dela ser uma super atleta, ela vai compor o nosso revezamento muito bem. Porque nós já temos alguns atletas que já estão top aqui. Com a Gabriela, que é top também demais, ela vai junto com a Larissa, vai somar bastante aqui para a nossa equipe. Gabi, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você para a Nação Rubro Negra te conhecer. Tá, eu sou Gabriele Roncato, eu tenho 22 anos. A natação entrou na minha vida com 6, 7 anos de idade. Eu comecei a nadar porque meu irmão começou e aí eu ficava esperando ele para a gente ir todo mundo embora junto. E eu era muito terrível, muito mesmo. E eu ficava pulando o muro. E aí o segurança falou, não, coloca... O segurança toda hora me pegava e me levava para minha mãe. E aí o segurança falou, não, coloca ela na natação. E aí eu fui me descobrindo, assim, na natação. Hoje eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. As minhas principais conquistas, eu participei da Olimpíada em 2016. Eu tinha 17 anos, eu fui a atleta mais nova da Olimpíada. E fui recordista sul-americana no revezamento 4x200. E agora eu estou brigando pela vaga em 2021. Fora das piscinas, eu acabei de terminar a faculdade de Direito. E estou começando agora a Educação Física. Já fiz um semestre e quero terminar também. A rotina de treinos é bem puxada. Hoje é a minha única tarde off, quarta-feira. Os outros dias eu treino de manhã, treino à tarde. Mas eu estou bem feliz fazendo o que eu amo em um lugar que eu amo, que é o Rio de Janeiro. Então está tudo perfeito. Para mim é uma grande honra, né? É muito grande esse clube, tudo muito legal. Então eu pretendo representar da melhor forma possível. E eu conto com a torcida e apoio de vocês. Nação, a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o seu like, acompanhar a natação. E é isso. FlaTV é mais Flamengo para você. Um beijo!